Você veio de frente. Essa foi pica, essa foi... Você veio de frente. Cara, você ia tomar um copyrightzão mesmo, hein? É, ainda bem que eu lembrei. Ainda bem mesmo, porque eu nem pensei nisso. Sabe como que é? Ou já quando você assiste uns bagulho que... Tipo o pessoal arrumando... Compra... Aqueles bagulhos satisfatórios lá. Satisfatório, isso. Ou quando você vê vídeo de sniper, é muito satisfatório. É muito satisfatório, mano. Ou é muito bom. É muito bom. Por isso que você sabe que o cara não vai errar. É compilado de coisa assertiva. De coisa boa, exatamente. Coisa boa. Você vai falar, ah, é muito da hora. Highlight, né? É toquei highlight. Nossa. Você tem umas inspirações, mano, de sniper? O cara joga de sniper? Pô, mano, eu diria que no COD, inspiração... Inspiração, inspiração mesmo não, tá ligado? Eu diria que o Neo lá de fora joga muito. Mas eu não diria que é inspiração não. Mas tipo... Eu acho que de jogos assim, pô, o Fallen é muito referência. Sabe quem é, né? Obviamente. Tipo, pô, ele é pica demais. O Zigueira também, eu acho ele muito pico. O bravo. Dá pra colar também. O Zigueira e o... E o Nesk também, mano. Eu curti muito o Nesk, né? Nesk, bravo. Você deve conhecer, né? Balinha, só Balinha. O Nesk é o cara que mais me matava. O Nesk também era muita referência. Eu tenho mais referência do R6 do que no COD, mano. No COD é mais meus amigos, né? Tipo, pô, o Tony é muito referência pra mim. Tipo, pô, o cara praticamente me ajudou a crescer, tá ligado? Tipo, muito do meu público é graças a ele, mano. Porque ele não tem uma visibilidade do caralho e tal. Além de ser uma pessoa pica, mano. Pô, que da hora isso. Eu pago pau, pago pau, mano. Que da hora isso. E aí, ele matou o Hacker, mano. Ah, o Tony? Porra. Aí é sacanagem, né, mano? Joga pouco, né? Ele joga muito, ele joga muito. Porra, que raiva. Mas ele gosta de marminha pelona, esse filho da puta. Ele gosta muito. Não é nem que ele gosta. Ele procura a arma pelona pra foder com tudo, tá ligado? Ele é filho da puta, mano. Isso que dá a hora dos amigos, né, mano? Ele é filho da puta. Ele às vezes fala, pô, vou descobrir com a arma quebrada da vez, tá ligado? É sempre assim. Ele vai lá e pega. Ele vai lá e pega e acha, mano. Não, mas o moleque falou pra mim que ele matou o Hacker lá. Eu falei, ah... Qual que é o maior adjetivo que te manda? Porque você é Hacker, tá ligado? Ah, não, tem muito. Não, tipo... Qual que você acha melhor? Ah, tá, entendi o que você dizia. É, tipo, quando o cara fala assim, esse é Hacker. Ah, não, o cara chama de Hacker é muito bom, homem. É, é a melhor coisa. Hacker é. Então, o cara matar um Hacker, tá ligado? Não, é muito bom o cara te chamar de Hacker. Não, é a melhor coisa. Eu não sou Hacker, o cara tá achando que eu sou. Tá achando que eu sou Hacker. Mas é a melhor coisa, Hacker, mano. Quando o cara chama de Hacker, tá ligado? Eu direto ouço. Direto ouço? Fala aí, Jaf, como é o ouço. Fala aí. Ouve sim, pô. Ô, Jaf. Para esse cara aqui, velho. Foi... Pega uma... Também, você morre com três socos, cinco balas, você não morre. Foi... Mais uma pergunta pra nós aí.